Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vai ser uma make linda, elegante, porque eu estou apaixonada por essa make, resolvi trazer aqui para o canal para mostrar para vocês. E já vou avisando que nem todo mundo pode gostar, porque é uma make bem diferentona mesmo, eu diria assim que é para sair à noite, para uma festa, não recomendaria muito para o dia não. Essa make é uma inspiração que eu peguei da Julene, eu não vou fazer a mesma cor que ela usou, acredito que vocês também tenham visto, porque ela postou esses dias atrás, não tem muito tempo. E vocês vão ver aí ao longo do vídeo como é que vai ficar, mas eu vou garantir para vocês que é linda a make, acho que comprena com todo mundo e vai no gosto de cada um. Mas vamos ver, bora para o vídeo. Bom, para começar, a make vai ser com esse batom, eu vou usar esse batom aqui da Avon e vou usar esse pincelzinho bem pequenininho aqui, mas vocês podem estar usando qualquer um, tá? Então eu vou sujar aqui um pouco o pincel e vou fazer um risquinho para a gente fazer o delineador, tá? Então eu vou pegar aqui, vou sujar o make aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Fiz o risquinho, aí agora eu vou completar ele aqui dentro, ó. Vou fazer assim, gente, ó. Vou pegar daqui e vou fechando. Bom, vai ficar dessa forma. Olha só como está ficando lindo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai completar o restante dessa parte aqui com o batom, tá, gente? Vocês podem estar usando sombra também. Eu prefiro usar o batom, mas vocês podem estar usando qualquer sombra aí e podem estar fazendo de qualquer cor. Eu vou completar com o próprio pincel mesmo. Vai ficar dessa forma. Tá lindo, não tá, gente? Fala sério. Fica mais linda ainda quando a gente terminar. Então, pra completar essa maquiagem, pra ela ficar mais linda, eu vou usar essa paletinha da Cacayla. Ela é uma paleta de glitter. Vocês podem usar qualquer cor. Eu vou usar da cor do batom e é um rosa um pouco mais forte, eu acho. Mas vocês podem estar mudando a cor aí, vai do seu gosto. Pode colocar um dourado, um branquinho. Sei quem sabe. Mas acredito que vai ficar linda de qualquer forma. E eu vou usar essa cola de glitter aqui. Ela tá sem o identificador, mas acredito eu que é da Miss Lari, se não me engano. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho da cola. Coloquei aqui na tampa. E vou passar bem rente a linha aqui do delineador. E vou fazer isso aos poucos. Que é pra gente não errar. Então, ó. Coloquei um pouquinho de cola aqui. E agora eu vou pegar um pouquinho do glitter. Vou pegar o glitter rosa que eu falei pra vocês. E vou aplicando, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, peraí, que eu acho que eu coloquei pouco glitter. Olha aqui, vê se vocês conseguem ver. E eu vou completar isso por essa linha toda até chegar aqui nessa pontinha. Vai ficar dessa forma. Depois você completa todo com glitter. E agora eu vou vir com os cílios portícios. Coloquei os cílios. Olha o chan que dá, gente. Quando a gente coloca os cílios portícios, vira outra coisa. O olho fica bem mais lindo e a make fica maravilhosa. Agora com o batom. E eu vou pegar ele e vou passar rente aqui embaixo. Vou fazer com o próprio pincel mesmo, tá? Vocês podem estar fazendo com o pincel de maquiagem. Olha o jeito que ficou, gente. Depois completou todo o olho. Agora eu vou fazer o outro e já volto. Fiz o outro olho. Olha que lindo, gente, que ficou. Coloquei um iluminador aqui. Tá? Iluminei um pouco de luz aqui. E agora eu vou fazer a sobrancelha. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer a sobrancelha com sombra mesmo, né? Deixa eu limpar o pincel aqui, gente. Vou fazer a sobrancelha agora. Vou dar uma penteada. Ó, vamos lá. Vou pentear aqui a sobrancelha pra gente fazer. Eu não vou colocar nada na sobrancelha, gente, porque eu tô gostando mais de um velho natural. Então eu não vou aplicar nenhum corretivo pra fixar a sombra, tá? Ó, vocês estão vendo? Eu não coloquei corretivo nenhum e ela já tá pegando o tom. Então eu vou terminar aqui e já volto. Sobrancelhas prontas. Agora eu vou pra pele. E eu vou usar minha base da Avon, né? Que eu já mostrei pra vocês. Eu vou aplicar ela direto aqui na pele. E depois eu espalho com o pincel. Vem com o meu pincelzinho. Com esse pózinho aqui da Vult, é um pó compacto, tá? E eu vou passar... Vou aplicar dessa forma aqui, já espalhando. Vou aplicar com o contorno. Contorno da Avon novo. Que é da mesma linha que a base desse contorno aqui. É muito bom. Melhor contorno que eu já usei. Olha a forma que eles espalham, gente. Ele é super leve de espalhar, super macio. Eu amei esse contorno. E agora com o blush. Agora eu vou vir com o iluminador. Gente, meu iluminador já foi tudo pro belenéu. Ignore o barulho. Vou... Estou usando esse, gente. Porque faz tempo que eu não uso ele. Eu estava usando muito o da Ruby Rose. Vou usar esse batom aqui da Avon. Ele é um batom gloss. Efeito gloss, ó. Tá meio sujinho, mas enfim. Ele é meio laranjinha. E ele é lindo, gente. O efeito dele é bem gloss, tá vendo? Só que aí eu gosto de vir com o gloss normal. E eu vou aplicar. Só ficar mais molhadinho. Deixa eu dar uma matinha aqui no cabelo. Ficar mais bonitinho. E essa foi a maquiagem. Olha. Maravilhosa, né, gente? Eu amei. Eu achei linda. Eu falei pra vocês que ia ser bem diferentona, não falei? Então, aí vai do gosto de cada um. Tem gente que eu acho que não vai curtir muito. Eu super amei. Eu acho que fica lindo. E quando você coloca os cílios, que você faz toda a pele, tá? Aquele tchan, sabe? Fica lindo demais. Então. Mas vocês podem estar fazendo aí com batom, com sombra. Eu aconselho vocês, quando for fazer com batom, a fazer com batom bem mate. Porque aí a cor intensifica e fica melhor. Esse batom que eu usei. Nem sou daquele que tem mais. Mas eu tenho outro. É desse aqui, ó. Esse aqui é um... Nem sei que eu comprei essa. Que é esse aqui. Comprei da avó, mas eu não gostei muito dele. Esse é o bala de goma. É desse tipo aqui. Fala que ele é mate, mas ele não é aquele mate que... Não sei explicar, gente. Ó. Vocês teram uma ideia? Esse aqui é bem mate do que esse. Então, vocês forem fazer esse deneador assim com batom. Tenta pegar um batom bem mate. Porque aí a cor fica mais viva. Fica mais bonita. Porque querendo ou não, ele tá meio que saindo um pouquinho ali, ó. Porque esse batom, ele não é totalmente mate. Ele fica meio molhado na boca. Então, aconselho você a fazer isso. Mas faz com sombra. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Ou acharem melhor. Aí vai do gosto de cada um. O importante é você se sentir bem e você gostar. Então, essa foi a make. Eu amei. Super gostei. Eu sairia assim com ela. Só que o que eu falei, gente. Só dá pra sair à noite. Assim, no meu ver, né. Eu acho que podia, assim. Eu achei ela um pouco pesadona. E a make foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai dando aquele like. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Que é pro YouTube recomendar nossos vídeos. Pra compensar isso em um mês e pouco que a gente ficou parado, né. Então é isso. Comenta aí. Sugestão do vídeo. Eu vou gostar muito. E... Até o próximo vídeo. Tchau.